Meus amigos, sejam todos muito bem-vindos aqui na Coletiva do Juba. Hoje eu tô aqui pra falar do Cuca, pra falar desse nosso São Paulo, do técnico Rogério Senna e o que tá acontecendo, né, cara? É a coisa mais ridícula, eu tive que anotar hoje, eu tive que anotar as polêmicas, eu tive que anotar aquilo... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 itens pra falar aqui de coisa assim inacreditável que acontece no São Paulo. Então, um vídeo bem complicado de fazer, se coloque no meu lugar aqui. Tem que chegar aqui hoje, pô, que legal, né? Vamos falar do São Paulo. Um time que vai cair pra segunda divisão agora no Campo Brasileiro. É um time que vai cair, vai ser o Ituano favorito na Copa do Brasil. É isso que nós temos que passar com esse projeto de técnico, essa ideia, essa invenção de uma cabeça sórdida de alguém. Um técnico totalmente juntinho com o Júlio Cazares e com o Belmonte. Cara, assim... Então, vamos falar, vamos chegar lá. Vamos chegar no queima, o queima-queima, o queima-jogador. Primeiro, antes de mais nada, como nem tudo são trevas, eu quero lembrar que esse vídeo aqui é um oferecimento de Bet7K. Bet7K é uma plataforma de entretenimento, onde você tem ali como fazer apostas esportivas, apostas de futebol, e também que você consegue ter ali os jogos online, cara. A de casa online é muito legal, muito bacana mesmo. Na Bet7K, por exemplo, você tem bônus de sorteio semanal de até 7 mil reais. Você tem um suporte 24 horas ali no chat. Na Bet7K é muito bacana o cashback. E você faz todos os depósitos e saques via Pix. Bet7K é uma das casas que mais cresce atualmente. E você tem muita velocidade ali, muita confiança. É top. E como é que você faz para ter acesso a tudo isso aí? Gilberto, como é que eu faço então para acessar a Bet7K? Você vai no primeiro comentário fixado, clica no link que eu passei ali, que você tem como ganhar de bônus até 7 mil reais. É muito top. É Bet7K. Valeu, Bet7K. Tamo junto. Meus amigos, agora deixa eu começar com vocês aqui. Primeiramente, obrigado, viu? Obrigado pelos likes que vocês estão deixando. Obrigado de coração. Obrigado pelos novos inscritos. Eu recebi muitos inscritos na última live que fizemos. Então, muito obrigado. Só para agradecer mesmo. Não vou nem chegar aqui e pedir like. Não vou pedir inscrição. Claro que é sempre muito bem-vindo. Mas eu quero mesmo é agradecer. E desculpa essa voz aqui. Desculpa essa falta de ar. Eu estou bem mal ultimamente. Eu estou tentando me recuperar aqui. Bom, começando nossos assuntos do São Paulo Futebol Clube. Para não ficar também muito só lamentando. Vamos falar de coisa boa, né? Vamos falar do Luan. Começar pelo Luan. Começar já com o que está mais doendo no São Paulino. Não é nada de bom. Não tem notícia boa aparentemente. Só o Cuca. Mas o Cuca deu a letra lá já. Não tem nada de bom além do Cuca. O Luan, ele foi escanteado no São Paulo da maneira mais hipócrita. Hipócrita possível. Demagogia. Demagogia. Mentira. Não é amiguinho do técnico que vem na coletiva com ladainha. mentindo na nossa cara. Absorva essa informação enquanto nós se golem no café. Absorva a informação que você foi enganado. Que é mentira. Absorva isso. É mentira que o Luan foi afastado de uma maneira totalmente unilateral pelo técnico. Não foi nem a diretoria que fez. E quando você pensa que é a mesmíssima situação do Igor Gomes. Não, mas naquele tempo lá eu errei. Vamos tentar acertar de agora em diante. Mentira. É porque não é amiguinho. Nunca gostou do Luan. Nunca gostou do Luan. Toma o seu café também aí. Vamos trocar essa ideia de São Paulo aqui hoje. Esse papo vai ser bem importante. Nunca gostou do Luan. O padrão do Luan se aplica a padrão de jogadores como o de Patrick e de Marcos Paulo. Que chegaram no São Paulo com técnica diferente. Mais apurada. E também foram escanteados. O São Paulo não consegue dar um chute claro no gol do Ituano. Faz três jogos, se não me engano, que não faz gol dentro do Morumbi. Salvo engano, isso não acontece há 30 anos. E quando os jogadores mais técnicos chegam no São Paulo, são achincalhados. São chutados no traseiro. São retirados de lá. Porque o técnico precisa que pareça. Pareça. Sei lá pra quem. Que só ele conhece futebol. Ele e o Charlie Heiber. Essa cena repugnante aqui, que você vai ver da prancheta. Saiba os bolinhas. Fica as bolinhas. Vou falar pro Charlie daqui. Troca dois laterais depois dessa reunião. Faz uma reunião patética com outro patético. Dois patéticos conversando. E troca um lateral. Não tem? Não precisa de meia. Não precisa de meia. Vamos pôr dois centroavante. Eu vou chorar. Eu sou o Rogério. Eu vou chorar que nem um palhaço. O ano inteiro. Não vou ganhar de um monte de time mequetrefe. Ridículo. Vou brigar pra não cair. Não vou ganhar sul-americana. Não vou fazer absolutamente nada. Eu vou ser eliminado por qualquer time que eu pegue logo de cara. Eu vou ser eliminado de maneira ridícula. Eu não terei futebol pra nada. E quando eu for eliminado de tudo, a minha desculpa será. Eu não tenho... Ponta. Eu não tenho ponta. A diretoria chega pra esse técnico patético. Patético. E dá três pontas. Primeiro chegou o Pedrinho e o Marcos Paulo. Chegaram juntos. Marcos Paulo eu não vejo como ponta. Marcos Paulo eu já não vejo como ponta. Centraliza muito. E o Pedrinho? O Pedrinho eu vejo mais pro segundo tempo. O Pedrinho pra mim é pro segundo tempo. Quando chega no ridículo. No ridículo de pedir o David. É o nojo. É o ridículo de pedir o David. Eu quero o David. Ou pelo menos um cara com as características do David. Primeiro jogo valendo do ano é esse contra o Ituano, amigão. O ataque era Erisson e Kaleri. Não tinha o ponta. Não tinha nem o David que esse cara pediu. Esse pardal. Ele pediu o David exclusivamente. O cara chegou pra ele. Não adianta falar que não tem dinheiro. Que ele queria o Ribeirinho, o Robin. Que ele queria o Mbappé e o Neymar. Não. Ele queria o David. O Marcos Paulo e o Pedrinho estavam lá. Mas ele queria o David. E o David tava lá contra o Ituano. Esse jogador também nota 4. E não entra. Independente de quem seja o David. É o pedido do técnico. O São Paulo tá na Berlinda. O São Paulo tá num barco furado. No meio do oceano. A baleia. O Moby Dick. É o Moby Dick. A baleia assassina tá atrás da gente. Nós estamos num barquinho. De um metro. Que cabe um cara. E ele tá furado. É isso que é o São Paulo hoje. Não vem falar pra mim de Carlos Belmonte. Que isso não é ninguém. E o Rogério Senna tá juntinho com Belmonte. Não vem falar desse Júlio Cazares hoje. Porque o Júlio Cazares a gente fala a partir de amanhã. Hoje é campo. Hoje é análise de campo. Desenho tático. Escalação desse patético técnico. Hoje o Júlio Cazares não afastou o Luan. Quem afastou foi o técnico. Colocou o Ieggson Mendes. Que não joga metade do que o Luan joga. Uma partida horrorosa do Mendes. Horrorosa. Se o Ituano tem um pouquinho mais de qualidade. Golei o São Paulo. Assim como esse time do Tigre. Assim como o Ituano. O Agua Santa que não tem divisão nenhuma. Tomou 4x0 do Palmeiras na final. Ele eliminou o São Paulo. O São Paulo tá num barco furado. O Luan é vítima. O Marcos Paulo é vítima. O Patrick é vítima. O Nicão foi vítima. O Benítez foi vítima. O Rigoni também. O Ferraresi também. Gabriel Neves também. Não dá pra falar que no São Paulo é um resort. E que esses vagabundos. Esses jogadores tem que tomar. Não. Tem momento que sim. Não é o caso hoje. O padrão do técnico patético. É queimar esses jogadores. Fazer do jeitinho dele. Mas o jeitinho dele não dá certo. É assustador. O Luan postou uma foto lá. Com o Gabriel Neves. Dando risada. Lá no vestiário. Lá dentro do Morumbi. Depois do jogo. Tá o Moreira. Tá o Gabriel Neves. Tá o Luan. Tem quatro caras. Não lembro quem é o outro. Não lembro. É uma provocação. Claro que é uma provocação. O Rogério bateu forte. No Gabriel Neves. Por causa de uma postagem. Bateu forte no Luan. Por causa de postagens. Que o Luan postava que tava malhando. Bateu forte no Marcos Paulo. Por causa de postagem. E o Luan agora tá cagando pra ele. Não posso jogar. Vou dar risada na sua cara então. Trouxa. E foi dar risada na cara dele. E nós estamos perdendo um jogador. Que vai pular o muro. Vai pro Palmeiras. E se encontrar lá com o Abel Ferreira. Acabou. Não passa mais nada. Porque ele é o melhor volante do Brasil. E nós estamos jogando o cara no lixo. De propósito. Porque o técnico não se afeiçoou pela cara dele. Como ele fez com o Nestor. Com o Igor Gomes. Com o Sara. O Mendes não. O Mendes é claramente uma resposta. Pra diretoria. Não me contrate Gabriel Neves. Não vem com o Luan na minha cara. Então ele põe o Mendes. Mas é claramente uma resposta. Por isso que o Mendes está jogando pelo São Paulo. É claramente uma mensagem. Claramente. O Mendes fez um jogo bem ruim. Pra falar do jogo do São Paulo de agora. Esse jogo do São Paulo aí. Eu vou bem resumidamente falar desse jogo. Porque eu não quero falar desse jogo. Mas eu vou falar. Entrou com dois centroavantes. Coloca o sistema de três zagueiros. Quando tira o sistema de três zagueiros. Coloca o Rafinha. É tudo surreal. O coitado do Michel Araújo. Começa na lada esquerda. Vai pra lateral. Vai pra ponta. Vai pra ponta direita. Vem pra meia direita. Vai pra meia esquerda. É um coitado. É o melhor jogador. Tecnicamente o jogo do São Paulo. Talvez. Vai ser o próximo Patrick. É muito provável. Vai jogar bem. Vai ser queimado. Vai jogar bem. Vai ser queimado. Então não tem lógica nenhuma. A escalação do técnico. Queimou o Caio Paulista. Já. Sabe. Não tem meio campo. O meio campo é o Rodrigo Nestor e Mendes. O Mendes jogando mal. O Rodrigo Nestor é um meia inexistente. Uma coisa asquerosa. De ver jogando. Dar uma assistência contra o Tigre. Nós temos que ouvir que. Olha lá. Tá vendo? Cala a boca todo mundo aí. Que criticou o Nestorzinho. Cala a boca quem criticou o Nestorzinho. Ou massa bruta. Lá de um quilo e meio a mais de massa. Massa muscular. Pega o Ituano em casa. Não consegue fazer nenhuma jogada. Eu tô cobrando aqui o Nestor hoje. Porque é pessoal com o Rogério Ceni. Mas dá pra cobrar também o Sr. Wellington Rato. Que não jogou absolutamente nada. Quando o Luciano entra. Errou um passe horroroso. Mas o Luciano quando entra. Sai umas jogadinhas. Sai chute pro gol. Não podia ser banco desse time. Ainda mais pra ter o Erisson. Ainda mais o Erisson. Que tá jogando no lugar que era pra ter um ponto. Ali um segundo atacante. Técnico. Se o Rogério Ceni fosse goleiro. Tivesse que lançar a bola pra Luiz. E pro Luiz sabendo como ele fazia. Com certeza. Não podia ter dois centroavantes lá. Porque afunila. Ele não sabe o básico. Não dá certo nem Ronaldo Fenômeno. E Adriano Imperador juntos. Quanto mais. Caleri e Erisson. Não dá certo dois centroavantes. Na história do futebol. Mostra isso. É um time ou outro. Muito raro. Muito raro. Dois centroavantes juntos. É muito, muito raro. Então no São Paulo não é surpresa você não dar um chute pro gol contra o Ituano. Quem conhece o mínimo de esquema tático percebe isso. Quem conhece o mínimo de esquema tático percebe que ficam três zagueiros inoperantes no São Paulo. Enquanto o meio campo é uma sopa. E o Ituano ganhava bolas no meio campo do São Paulo à vontade. Porque ali é uma sopa. Só joga o Mendes. Todo mundo sabe que não tem criação de jogada. Não tem criatividade. Porque o Nestor ele mal acerta a passe. Ele toca de lado. Porque se tiver que forçar um passe. Algo diferente. Ele nem toca. Ele tem medo da bola. Então é triste demais de ver o São Paulo. Que hoje não é favorito contra o Ituano. Pra se classificar. Bom. Não quero mais falar do São Paulo. Do Rogério Senna. E vamos falar do São Paulo. Do Cuca. O Cuca ele abriu pra jornalista aí que ele quer vir ganhar títulos no São Paulo. O Cuca é a grande esperança que o São Paulo tem. Porque a diretoria não vai mudar. Mas nunca mudou. Sempre foram os mesmos. Nunca mudou. Então o Cuca chegar no São Paulo agora é aquele respiro de quando tava com o Leco, chegava o Balsa. Quando tava com o Aydar, chegava a Muricy. Tipo isso. Era tudo faria do mesmo saco na diretoria. Sempre foi. E o Cazares é farinha do mesmo saco. Só que chegando um técnico, você muda da noite pro dia o time. Você consegue melhorar a proposta futebol. A proposta campo. Porque você pode criticar o quanto você quiser o Júlio Cazares. E eu acho que as críticas são corretas. Toda crítica ao Júlio Cazares é correta. Chamar ele de blogueiro é correto. Falar que ele é um irresponsável. Porque ele tá deixando o São Paulo acabar. É correto. Falar que ele é palhaço por se preocupar com esse social do São Paulo. Esse clube social. É também correto. Ele fala desses empréstimos. Tudo que você for criticar aqui eu acendo embaixo. É um presidente ridículo. Dos piores da história do São Paulo. E merece ser chutado dali. Tá? Merece ser chutado dali. Mas um técnico. Precisa ganhar do Agua Santa não pode chorar pro presidente que te trouxe 30 jogadores. Um técnico tem que ganhar do Agua Santa, do Ituano. E não pode chorar a ausência do Júlio Cazares. Não dá. É o técnico. Então o Cuca, como ele se abriu pro São Paulo e falou que ele quer voltar. Ele passa a ser o principal nome pro São Paulo. Pra mudar esse São Paulo de uma vez por todas. Talvez pra renovar com o Luan de uma vez por todas. Talvez pra voltar o Gabriel Neves pro time de uma vez por todas. Talvez pra quando chegar um cara como o Marcos Paulo. Como o Pedrinho, como o Patrick. Não ser encostado de maneira inexplicável pra jogar o Alisson. O São Paulo hoje tá tão perdido que o Alisson é queridinho desse técnico. Joga contra o Agua Santa. Depois ele desaparece com o cara. Ou seja, no mês 3 é o Alisson. No mês 4 não é mais. Não serve nem pra entrar contra o Ituano. Percebem a falta de lógica. Eu não queria ver o Alisson no São Paulo. Mas percebe que não tem cabimento nenhum. O técnico não sabe nada do que está fazendo. Tá se sagrando um dos piores técnicos da história do São Paulo. Tínhamos o Diniz no comando do São Paulo. Que não era esse Diniz de hoje do Fluminense. Era o técnico de entregar gols atrás. Era uma palhaçada atroz. Todo jogo. Porque entregava gols atrás todo jogo. E agora nós temos um técnico que todo jogo briga com alguém. Todo jogo afasta alguém. Todo jogo tem um time diferente. É quando eu falo do Caio Paulista e Alisson entraram agora contra o Agua Santa. Você não vê os caras no segundo tempo mais. Você pega o técnico atual. Não é só a briga e o afastamento. Não tem nenhum sistema de jogo. O padrão de jogo não existe. Você não vai saber se é 3, 5, 2, 4, 4, 2. No próximo jogo você já não sabe. Não sabe. Você que está por ventura discordando de mim aqui agora. Eu te desafio. Você sabe de cabeça o time do Flamengo? Você vai dizer que sim. Você sabe de cabeça o time do Palmeiras? Você tem certeza que sim. Você sabe do São Paulo? Não tem conjunto. Não tem entrosamento. Cada dia que treina mais fica um mês parado numa Copa do Mundo, numa pré-temporada, numa intertemporada, numa eliminação vexatória. Fica 20 dias parado. Volta pior. Volta pior. Troque esse técnico agora, Júlio Casares. Você vai rebaixar o São Paulo. Troque já. Porque você vai rebaixar o São Paulo. Vem, Cuca. Urgente. Tchau. Tchau. Tchau.